Meus índios, meus africanos E nós temos descobrindo Venho nessa caminhada E nós temos descobrindo Os negos sofreram tanto Que gozavam com paixão Os negos sofreram tanto Que gozavam com paixão Um chicote pela costa E barma atora pelas mãos Um chicote pela costa E barma atora pelas mãos O nego padeceu o mundo Nessa terra do Brasil O nego padeceu o mundo Nessa terra do Brasil Procurando algum abrigo Até que puderam fugir Procurando algum abrigo Até que puderam fugir O negro quando fugiu Correndo, quebrando as unhas, o nego quando fugiu Correndo, quebrando as unhas, onde foram se acampar Lá no campo e no turuna, onde foram se acampar Lá no campo e no turuna, eu sou um poeta velho Dentro dessa solidão, eu sou um poeta velho Dentro dessa solidão, meu povo vamos dançar O carimbo da escravidão, mas meu povo vamos dançar O carimbo da capital O nego quando fugiu, correndo, quebrando as unhas O nego quando fugiu, correndo, quebrando as unhas Onde foram se acampar Lá no campo e no turuna Onde foram se acampar Lá no campo e no turuna Eu sou um poeta velho, dentro dessa solidão Eu sou um poeta velho, dentro dessa solidão Meu povo vamos dançar O carimbo da acravidão, mas meu povo vamos dançar O carimbo da acravidão, mas meu povo vamos dançar O carimbo da acravidão, mas meu povo vamos dançar O carimbo da acravidão, mas meu povo vamos dançar Meus índios, meus africanos Acordam os que tão dormindo Meus índios, meus africanos Acordam os que tão dormindo